Uma caminhada, uma caminhada difícil, uma caminhada em que nós estamos aí de porta em porta há muito tempo. Pedindo votos de cada um de vocês, pedindo votos de cada família, de cada jovem, de cada homem de casa, de cada morador. Eu quero agradecer, agradecer a essa turma fantástica que nota aqui essa condição para que a gente possa fazer com isso. Eu quero agradecer a cada menina, a cada rapaz que tem trabalhado conosco dia a dia. Eu quero agradecer a todos que nos acompanham. Eu quero agradecer a cada família, a cada família desse município. Agradecer as orações. Eu tenho encontrado tanta gente que tem dito para mim, menino, eu estou orando muito por vocês. Menino, eu estou orando muito por sua família. E não tem nada mais importante quando eu encontro pessoas dizendo que estão orando por mim e por minha família. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado pela resistência de vocês. Muito obrigado pela amizade de vocês. Muito obrigado pelo amor por essa cidade. Muito obrigado. Até a vitória do vivo. Até a vitória. 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 Se você é doze, faz barulho, aê! Se você é doze, faz barulho, aê!